Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula em inglês, né? E hoje a Adriana trouxe, ó, Ordinal Numbers, tá? São os números ordinais, não vamos falar de cardinal, ordinais, tá bom? Aquele númerozinho que vem acompanhado do zero tracinho. Só que em inglês nós não usamos isso. Vamos ver? Vamos lá. Olha só, Ordinal Numbers. Como usar os números ordinais na língua inglesa? Eu uso os Ordinal Numbers, que são os números ordinais, para expressar datas, coisas comemorativas, andares, né? E ordenar coisas, tá certo? Primeiro, segundo, quem está em primeiro, quem está em segundo, tá certo? Então vamos lá. Aqui eles estão, ó, aqui estão eles, Ordinal Numbers, tá? O nosso livro traz os números ordinais do primeiro até o trigésimo primeiro, certo? Antes de começar a falar, como é a pronúncia de cada um, tá? Eu queria dar uma explicação. Na língua portuguesa, nós usamos o número ordinal com o número cardinal, tracinho e uma bolinha. Na língua inglesa, é diferente. Essa bolinha com o tracinho, ele é substituído por letras. E essas letras, pessoal, não é assim aleatória, não. Eles escolheram e colocaram, não. Eles pegam, ó, as duas últimas letras de cada número, certo? E colocam representando o número. Por isso que, primeiro, em inglês, é first e é representado com st. Segundo, o número com nd. Terceiro, rt. A partir do quarto até o nono, nós iremos representar com tk. Por que com tk? Porque todos eles, do quarto até o nono, terminam com tk, certo? Então, aí é fácil, ó. É só memorizar, aprender de um até três. A partir de quatro, vocês colocam tk, certo? Outra observação. Conta o número com duas casas, por exemplo. Tk, décimo, primeiro. Eu não vou escrever second, first. Eu vou escrever o número 20 na linguagem cardinal, que é 20. Lembram? 20 ou 20. Significa 20 em inglês. Então, a primeira casa vai ser os números cardinais. E o segundo número, que eu falo sempre a segunda casa, aí sim, vão ser representados pelos números ordinais. Se for o primeiro, first. Se for o segundo, second. Tá bom? E assim por diante. Então, não esqueça. Os números ordinais representados por duas casas, o primeiro vai ser escrito em cardinal e o segundo em ordinal. E o símbolo cinto das letras vai acompanhar a segunda casa dos números ordinais. Tá certo? Não esqueçam. Então, vamos lá. Vamos agora aprender, né? Porque a gente aprendeu one, two, three. Agora nós vamos aprender os números ordinais. Não é difícil. Preste bem atenção. First, second, third, fourth, fifth, 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 seventh, eighth, ninth e tenth. Olha só. Do número 4 até o número 9, até o número 10, que termina em T a K. Esse T a K vai ter som de S, tá? S. Então, eu vou estar sempre falando S no final, tá? Ó, fourth, fifth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth e tenth. Esses são os números ordinais até o décimo. E no, a partir do décimo primeiro, eles também terminam com T a K. Então, eu vou falar o número todo e chegar no final também e falar S. Tá? S. Coloca a linha pra fora pra tá aquele tom, certo? S. 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 Sobrando alguma coisa. Tá bom? Tem professores que pedem cá de colocar a linha lá em cima. E muita gente não consegue. Então, tá aquele soprozinho no final que vai tá tudo certo, tá? Então, vamos lá. Décimo primeiro, LF. Décimo segundo, 12th. Third, S. Agora, preste atenção. Então, a partir do décimo terceiro até o décimo nono, você vê que eles têm, ó, EN pra chegar em T a K. Então, a gente vai dar aquele tomzinho do ENF. Eu não vou falar mais S. Eu vou falar ENF. Vai sair o somzinho do ENF, certo? Então, olha só. Décimo primeiro. LF. Two E. Third, ENF. Fourth, two ENF. Fourth, two ENF. Fifth, two ENF. Fifth, two ENF. Seven, two ENF. Eight, two ENF. Nine, two ENF. Two ENF. Tá? Já no fim, já eu retorno para o S. Não mais ENF. Tá? Então, ó. Recheve. Two, two ENF. Twenty-fourth, twenty-secondary, twenty-third, twenty-fourth, twenty-fifth, twenty-fifth, twenty-seven, twenty-eighth, twenty-ninth. E agora, eu retorno no trigésimo, esse TH vai ser o F de novo, tá bom? Então, ó. Então, olha. Third, ENF. Third, F. Tá bom? Third, F. Aí vem, third, force, a mesma coisa. Trinta, como são duas razas, o trinta vai ser cardinal e o número um vai ser o original. E assim por diante. É trigésimo segundo, trigésimo terceiro, tá certo? Então, pessoal, olha só. Até o número dez, eu falo F. Quando vem do onze, que tem o EN, o E e o MTH, aí você já vai dar aquela entonação de ENF, ok? Quando vai para o vigésimo, que é vinte e o trigésimo, nós voltamos para o F, tá bom? Como fica, ó, two, ENF e third, F, ok? Não esqueçam. Aí estão os números ordinais. Lembra que eu gostei que a Adriana pediu para vocês primeiro ouvirem, né, para depois praticarem. Pessoal, pratiquem, tá? Porque a gente só aprende praticando, ouvindo, lendo e escrevendo. Para praticar e aprender, vocês precisam de três formas, ó, escrever, ler e ouvir, tá? Fazendo esses três tipos de ação, vocês vão conseguir falar, escrever e ler perfeitamente. Agora, com isso, vocês precisam praticar. Se vocês não praticarem, né, vocês não irão aprender. Então, ó, primeiro ouçam, tá, mais de cinco vezes, escrevam mais de cinco vezes e falem mais de cinco vezes. Vocês assinam isso pelo menos duas vezes por semana, 30 minutinhos, tá? Vocês vão longe e vamos continuar. Hoje a Adriana trouxe para vocês os dias da semana separadamente, tá? Quando eu falo dias da semana e final de semana, tá? É bom vocês aprenderem. Vocês já sabem que domingo é o primeiro dia da semana e sábado é o último, não é isso? Mas todos os dois estão dentro do final de semana. Então, vamos ver. Tês, ó, o que é o índio, dias da semana. O índio em Deus quer dizer semana. Os dias da semana sem ser final de semana. Então, aqui eu tenho Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday e Friday. Né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta que completam os dias da semana. Agora, eu tenho dois dias que significam finais de semana. Que em inglês eu falo weekend, weekendês e weekend, dias da semana e final de semana. E dentro do final de semana, eu tenho Saturday, sábado e Sunday, que é domingo. E não esqueçam, tá? Primeiro dia da semana, Sunday. Último dia da semana, sábado e Sunday, tá? Weekendês, dias da semana. Weekendês quer dizer final de semana. Vamos continuar. Revisando também, eu trouxe pra vocês os meses. E hoje também, aqui a Adriana trouxe os censons, que são as estações do ano, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho os dias da semana, que a gente já viu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Os meses do ano também é uma revisão. January, February, March, April, May, June, July, Augusto, September, October, Novembro e Decembro, tá? Já nos, nas estações do ano, eu tenho Sprite. Sprite quer dizer primavera. Summer, verão. Outro, que eu também posso falar fall. Fall e outon quer dizer outono. E o winter, inverno. Tá certo? Então, não esqueçam, ó. Spring, primavera. Summer, verão. Fall e outon quer dizer outono. E o winter, inverno. E vamos continuar. Algumas frases, né, que eu trouxe, interrogando e dando resposta com os dias da semana, com as celebrações, que vocês vão utilizar no livro de vocês. Então, ó, frases. What day is today? What day is today? Que dia é hoje? What day is today? Hoje é quarta-feira. When is Christmas celebrated? Quando o Natal é celebrado? It is in dezembro. Eu posso dizer que ele, só de ser em dezembro ou is on dezembro, é, 25, tá? No dia 25 de dezembro. E eu tenho, é, 5th day in Brazil, é celebrado em agosto. Os dias do país, no Brasil, é celebrado em agosto. Então, aí tem algumas frases que a gente tem no livro, tá? Então, eu estou ensinando como falar e como responder. Vamos lá. Vamos fazer uma atividade sobre os ordinais numbers, tá? Vocês vão ligar, né, os números ordinais aos nomes deles em inglês, tá? Como é, é, quarto. Tá? Porque first, que é primeiro, já está ligado. Quarto, que a Adriana ensinou, é, for-feira. Então, ó, eu ligo. Como é nono? Nono, no inglês, é, mais. Sétimo. Sétimo é, sevens. Segundo, secante. Sexto, six, six. Terceiro, torte. Técimo. Cadê o tê? Não, não se lembra do fê. Oito. Oitavo. E. E. Quinto. Fê. Que está lá em cima. Vocês podem ir em casa também. Você coloca os números ordinais. Ordena as palavras que são os nomes deles em inglês. E vai ligando, pessoal. Isso é uma prática muito legal para se fazer. Para memorizar os números ordinais de uma maneira mais descontraída. Do que ficar solento e repetindo. Ok? Vamos lá. Vou deixar para vocês a atividade para casa. Vocês vão responder no livro de vocês. A página 44, 64 e 65. Tá? Bons estudos. Eu amo vocês. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto